Estamos aqui na Avenida Paulista com uma manifestação do Povo Sem Medo e agora é momento de tomar as ruas. Esse governo não tem mais a menor condição de continuar à frente do país. Nenhuma. Tem que cair. E o povo tem que dar o empurrão final para que caia. Agora, ao mesmo tempo que nós vamos para a rua para exigir o Fora Temer, nós temos que exigir direta já, porque esse Congresso Nacional não tem autoridade, não tem moral para definir quem vai governar o país e nem uma solução mandraque pelo Judiciário querer botar a Carmen Lúcia. Isso não tem cabimento, não tem legitimidade. Então nós temos que tomar as ruas do país de norte a sul, exigindo Fora Temer e direta já. Esse é o caminho.